Oi, minhas bichos! Oi, meus amores! Tô de volta, tô de volta no YouTube, agora ninguém me segura, entendeu? Pra jipoca vai piar, isso mesmo, minhas bichos, tô de volta, mais forte do que nunca, minhas bichos. Hoje eu vim resolver, não sei porque que eu resolvi fazer esse vídeo aqui no YouTube, mas é porque eu tô animada, entendeu? Tá todo mundo lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue lá, vai. Tá te maquiando tudo junto, por favor, porque lá eu sempre posto tudo sobre minha vida, tudo, e todo mundo fica, Tati, volto pro YouTube, voltei, voltei, fé! Agora vocês vão me aguentar, então segue, curte esse vídeo, compartilha pras amigas, gente, me ajuda, né? Compartilha pras empresas, pras fábricas, pras lojas, porque já que vocês querem eu aqui no YouTube, então me ajuda aí a divulgação do meu trabalho, dos meus vídeos, do meu Instagram, entendeu? Que isso ajuda muito aqui no canal. Então é isso, tá? Então eu vim aqui, vamos fazer um videozinho de maquiagem, bate-papo, conversando com vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, o que que tá fazendo aqui, Tati, depois de sei quantos anos? Gente, eu voltei, tô com vontade, tô com saudade de vocês, de fazer vídeo pra vocês. Na verdade eu ia fazer um vídeo, na verdade eu vou fazer um vídeo, pra postar lá no Reels, lá no Instagram, quem não me segue no Instagram, segue lá, gente. Tati, maquiando, tudo junto, tá? Me segue lá, porque eu sempre tô nos stories, sempre tô mostrando minha vida por lá. Agora eu tô também com o meu Instagram do apartamento, é, 123luita, então segue aí também o Instagram da nossa obra, do nosso apartamento, que a gente tá mostrando tudo lá no Instagram, então se você não segue lá no Instagram, você tá perdendo tempo, porque lá eu mostro minha vida, a realidade não e crua, que vocês adoram. Gente, vocês tão falando, ai Tati, saudade de seus vídeos, maquiagem, vocês adoram me ver assim, né, com a cara de olheira acabada. Então, aqui estou humildemente mostrando pra vocês como que é a minha cara, linda, maravilhosa, sem maquiagem, com a sobrancelha, que eu tô tirando a micropigmentação, então se minha sobrancelha, vocês repararem que ela está vermelha e esquisita, é porque eu estou removendo a minha micropigmentação. Tati, por que você está removendo a micropigmentação? Porque sim, meus amores, eu quis remover, deixar a minha sobrancelha um pouco mais natural, ela é muito artificial, então eu já fiz três sessões de laser e tá removendo. Então vamos lá, eu vou conversando com vocês e vou me maquiando, tá, minhas bichas, porque senão esse vídeo fica muito longo e vocês vão me bloquear e fechar esse vídeo, não vão assistir. Bom, gente, então o que eu vou fazer? Eu vou começar hidratando essa minha pele, eu já passei o hidratante, aquele da Vichy, aquele gel 89, vou passar esse sprayzinho aqui, ó, que eu tenho, já tenho uns anos, ele é um spray de melancia, que ficou famosinho aí entre as drogueireiras, e foi quando eu fui em Nova York que eu comprei, sabe? Mas assim, gente, o meu hidratante preferido é o da Clinique, porque a minha pele é muito seca, então pra mim eu uso todos os dias da Clinique. Só que eu não trouxe, por quê? Porque eu estou gravando aqui no meu estúdio. Quem não sabe, eu tenho um estúdio agora de micropigmentação, extensão de cílios, porém não temos mais cílios, mas aqui o nome é Thaís Ecrivelaro, micropigmentação e cílios. Mas nós temos revitalização labial, que é a micropigmentação labial dos lábios, micropigmentação de sobrancelha, eu sei, gente, eu estou removendo minha micro, mas eu vou fazer outra micro, tá? E temos também o Brawl Laminate, pra deixar os pelinhos das sobrancelhas assim, ó, mais penteadinhos, igual tá o meu. Temos isso também, esse tratamento, e Lash Lift de cílios, que é deixar os cílios mais curvadinhos e pintados. E tratamento BB Glow, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre o que é o BB Glow, vou deixar aqui também o link aqui embaixo, se você não sabe. É um tratamento que ajuda a clarear manchas de melasma, manchas de acne e hidrata a pele. Então, eu vou deixar o link, vai dar uma olhadinha nesse vídeo, porque é bem legal. E também, gente, em breve vai ter curso online do tratamento BB Glow. Então, se você tem interesse, corre, porque vai ser bem legal. A gente tá planejando uma coisa bem bacana de curso online, né? Já que a pandemia tá aí atrapalhando um pouquinho nossos planos, não tá dando pra fazer o curso presencial. Mas você pode fazer o curso online, querida, tá? Bom, gente, vamos lá. Então, eu engratei a pele e tava esperando secar um pouquinho, por isso que eu tava conversando com vocês. Eu vou usar a base da Boca Rosa, porque eu comprei essa base da Boca Rosa depois de muita resistência pra comprar a base dela. Mas eu comprei porque minha irmã encheu meu saco. A minha cor é a Francisca, tá? Tati, me fala o que você achou da base. Gente, eu usei duas vezes. E assim, gostei. Não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. Não é a melhor base da vida que eu já usei, mas é boa. Se vocês olharem aqui umas manchas na minha testa, minhas bichos, é porque eu pintei meu cabelo. Tati, que cor que você pintou o seu cabelo? Pintei de louro escuro. 6.0. A marca é da L'Oreal, aquela profissional. Agora eu vou usar esse corretivo aqui que eu tô usando muito. É da Fenty Beauty. Gente, não é meu preferido. Ainda prefiro da Nars. Porém, como eu comprei dois, eu tenho que usar, né, gente? Pobre assim. Depois comprou, você gostou ou não, você tem que usar. Porque ninguém mandou você comprar, né, querida? E foi caríssimo. Então a gente tem que usar essa merda. Eu sinto que ele craquela um pouco, sabe? Abaixo das olheiras. Então, minhas bichos. Vamos lá. O que aconteceu durante esse tempo, né, gente? Com a pandemia aí, com o coronavírus. Gente, eu e o Luciano, a gente pegou Covid. E, assim, pra mim foi tranquilo, sabe, minhas bichos? Pra mim foi de boa. Tenho só 30 anos. Luciano já tá velho, né, minhas bichos? Aí fica complicado. Luciano já tem 42 anos. Eu tenho 30. Pra mim foi tranquilo, sabe? Assim, recuperação. Mas pro Luciano foi meio puxado, sabe? Foi bem difícil. Agora, graças a Deus, a gente tá bem. Assim, o que eu posso falar do Covid, gente, que o negócio é sério. O negócio é real. Tem muita gente que não tá levando a sério isso, né? Infelizmente. Mas quando você pega, minha filha, você vê que o negócio é tenso, viu? Então, cuidado com o Covid, tá aí. Ó, gente. Esse corretivo ali é bom, ele é bem pesado, ó. Agora, o pó translúcido. Esse aqui é o da Playboy. A cor é número 2. Todo o rosto aqui, ó. No nariz, no contorno. Nos lugares que soa mais. É até por causa da máscara, sabe? Então, tira muito dessa parte do nariz aqui. Eu passo o pó aqui nesse lado. Vou usar um contorno. Esse daqui da Nars, ó. Esse aqui eu comprei na Marshalls, em Orlando. Eu gosto bastante desse daqui. Se bem que ele tá meio vencido, parece. Não sei. Gente, tô fazendo muito aquela técnica que tá no Instagram, sabe? Fazendo mais aqui, ó. Puxando aqui, ó. Com o gatinho, sabe? Fox Eyes. Então, eu tô fazendo bastante. Contornar o nariz também, que eu gosto de contornar aqui, ó. Nessa parte aqui, eu gosto de fazer isso aqui. Que eu acho que dá uma levantada, sabe? Na pontinha do nariz. Sempre faço isso, gente. A única coisa que eu não gosto muito de contornar é dos lados. Eu acho que fica muito artificial, muito pesado. E durante o dia, eu não gosto de fazer esse tipo de maquiagem. Agora, minhas beijos, eu vou usar esse aqui, ó. Pra sobrancelha. Eu tô bem, bem estilo, bem natural. Então, eu só gosto de pentear minha sobrancelha com esse daqui, que é da Make Up For Ever. A cor é a 35. A sobrancelha é feita. Gente, eu tô muito básica, assim. Tô fazendo umas coisas muito rápidas, assim. Mas, meio que mais... Não muito elaboradas pro dia a dia. Até porque, por conta da pandemia e tal, também, a gente acaba colocando a máscara. Então, eu não tô muito elaborando, sabe? Então, vou colocar um corretivo na pálpebra. Neutralizado aqui nessa minha pálpebra, porque é muito escura. Como vocês podem ver, ela tem um tom meio de marrom. E é genética, tá? Minhas bichas, não tem o que fazer. Gente, eu tô usando muito, assim, iluminador na pálpebra. Eu tô usando muito nada, somente cílio postiço. Eu pego iluminador, qualquer iluminador, pego um pincelzinho de esfumar e taco na pálpebra. Porque eu acho que dá uma... Ai, gente, não sei. Quando eu quero fazer uma maquiagem, assim, mais elaboradinha, eu só passo iluminador e tá ótimo, sabe? Minhas bichas, porque eu não tô muito, assim, animada, sabe? Pra fazer muita maquiagem elaborada, delineado. Gente, a mesma coisa, ó, delineado. Eu não tô mais sabendo fazer delineado. Aí você vai falar, bicho, mentira. Sim, gente, porque você vai perdendo, sabe? A técnica, porque eu não tô fazendo direto. Eu faço bem difícil eu fazer o delineador. Então, acaba esquecendo, não sei, perde o jeito. Então, eu passo iluminador, tá ótimo. Venho com um tom de marrom também, que eu gosto, pra não ficar com a cara muito pálida, né? Aí venho com um pincelzinho assim, ó, mais pontudinho. Gente, não tem segredo, sabe? Minhas maquiagens, ó, eu pego um bronzer mais escuro, esse Bahama Mama aqui, ó. E passo mais no cantinho do olho, esfumo bem. Praticamente uma maquiagem de todos os dias, meus bichos, de verdade, assim. Muita gente me pergunta, Tati, qual é a sua make do dia a dia? Aí eu falo, gente, não tem segredo. É maquiagem simples, sabe? Eu venho assim, ó, pincelzinho de esfumar, ó, esfumo tudo. Eu vou aplicar um blush, gente, porque eu tô achando que eu tô muito pálida, sabe? Vocês vão ficar me vendo pálida, assim, vocês vão falar, Ai, Tati, você tá muito pálida, usa um blushzinho, gente, pode ser qualquer blush, sabe? Não se apega muito à marca, esse aqui é da Nars, porque eu já tenho anos que eu tenho esse blush. Eu sou uma pessoa que eu não fico comprando muita maquiagem. Vai falar, Tati, por que você ficou cansada? Porque eu fui ver o vídeo e estava gravando, gente, tô gravando tudo pelo celular. Eu não fico comprando um monte de maquiagem, até porque depois da pandemia, gente, eu, tudo é pandemia agora, né, gente, infelizmente. Eu desanimei bastante, assim, de ficar gastando com maquiagem, experimentando, provando. Não sei quem inventou base na boca, porque base na boca resseca muito, deixa o aspecto muito feio do batom, então eu tiro com o lincinho descido. Na minha casa eu tiro com cotonete, demaquilante, bifásico. Eu nunca deixo base na minha boca, nunca, nunca, nunca apago a minha boca. Quando eu tiro, eu passo o Cicaplast, pra hidratar, porque, gente, a boca fica muito seca. Não passo muito, né, senão... Amores, eu tava fazendo um vídeo aqui, mas aí meu celular tava acabando a bateria, gente. O ruim de gravar em celular é isso. Eu passei essa máscara de cílios aqui da Vizela, que é a Fiberlose, que ela contém umas fibras. Então ela dá volume nos cílios. Eu até fiz um vídeo no Reels, depois olha lá no Reels do meu Instagram. Tenho fazendo vídeozinho testando essa máscara. Gente, ela é muito boa, eu gostei bastante. Os meus cílios, eles não são tão grandes e não são tão cheios. E eu quase não uso máscara de cílios, porque as máscaras de cílios, eu não sinto que dá um volume legal, sabe? Eu tenho essa daqui da Maybelline, mas ela já tava acabando. E aí, agora eu estou usando essa da Vizela. Eu gostei bastante, gente, então super indico. E ela não borra aqui embaixo, tá? Super aprovado. Agora eu vou aplicar cílios postiços, porque vocês sabem que eu não vivo sem cílio postiço. Eu comprei esses cílios postiços aqui, ó, lá no Capão. E foi numa lojinha que se chama Graciosa. A caixinha é essa daqui, ó. E não tem modelo. Ah, tem W17. E, gente, é uma lojinha que tem no Capão que tem todos os tipos de maquiagem, um monte de tipo de cílio postiço. E lá tem base da Boca Rosa, da Bruna Tavares. Tem vários modelinhos de cílios diferentes que não tem em outros lugares, sabe? Então super vale a pena. O nome é Graciosa Mix, tá, gente? Aí eu vou aplicar com essa cola minha da Macrylan. Confesso que eu não gosto muito. Eu não sinto que ela cola e fixa... Não é uma fixação forte, sabe? Fica descolando, então eu não indico muito. Eu gosto bastante da Yenvy e da Kiss New York. São as duas marcas que eu gosto bastante. Cílios postiçoes colados. Minha filha, você não quer guerra com ninguém, entendeu? E esse aqui é assim, ó. Ele é comprido, ele é grande, mas eu não acho ele tão cheio assim, sabe? Não fica com o olho muito pretão. Eu gosto. Eu gosto. Me deixa aqui. Tá, iluminador. Esse aqui é o da... Ai, gente. Da Debalme. Agora o batom que eu vou usar também é da marca da Vizela. Eles me mandaram uns batons líquidos, o Dog Lovers. Olha que bonitinho, gente. Uma graça isso aqui. Tá falando que ele fica 24 horas sem craquelar. Teve uma cor que eu usei que ela ficou meio peguenta, assim, meio grudenta. Essa cor aqui que é a Chihuahua, que ele é um meio nudezinho, eu achei que não craquelou tanto... Não é que craquelou. Não ficou tão peguento, sabe? Olha que cor linda, gente. Olha. Maravilhosa, né? Então eu gosto de uma cor mais nudezinha, assim. Pronto, meus amores. Depois, maquiagem já finalizada, já tô pronta. Tô só esperando o boy agora pra sair pra jantar. E é isso. Olha que batom lindo, gente, ó. Bem nude, assim, bem apagadinho, sabe? Eu adoro, gente. Eu acho que fica super chique. E com o cabelo escuro agora, que eu tô com esse cabelo, assim, quase preto, eu tô achando que super combina, sabe? Então eu amei. Eu amo fazer essa maquiagem, gente. Gente, eu faço direto. Faço de fazer rápido. E, meu, você faz rapidinho essa maquiagem aqui, entendeu? Porque eu tô conversando com vocês. Mas é... Eu gosto de fazer maquiagens mais rápidas hoje em dia, gente. A gente não tem tempo, entendeu? Pra ficar horas e horas fazendo maquiagem, entendeu? Então você tem que fazer uma maquiagem que é rápido, fácil e fique bonita, entendeu? Cara de chique. É isso, minhas bichos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de eu ter voltado aqui pra conversar com vocês. Deixem sugestões de vídeos aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu vou trazer o vídeo de obra lá do nosso apartamento. O que mais que eu vou trazer pra vocês, gente? Eu vou trazer o que vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários e me sigam lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Tanto do meu pessoal, quanto o do apartamento, pra vocês verem a obra, gente. Tô muito ansiosa sobre a obra. Depois, no próximo vídeo que eu vier aqui no YouTube, eu vou falar um pouco mais sobre o apartamento. E se vocês também quiserem saber sobre o apartamento, como que foi e tudo mais, me deixem aqui nos comentários que eu venho e trago esse vídeo pra vocês falando somente do apartamento, obra e tal, tal, tal e biliribarará, tá? É isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!